Estamos aqui no jogo do gato gigante, o nosso objetivo, pessoal, é escapar achando chaves e abrindo portas. Será que a gente vai conseguir fazer o final desse jogo? Então bora lá! Pessoal, eu conversei aqui com o ratão Boris, certo? Certo! E ele falou que é pra gente achar a chave vermelha e começar a nossa aventura. Exato, mas Boris, você tá escondendo algo que eu já vi! Eu tô pegando, pessoal! Atrás do Boris tem uma chave cinza, pessoal! Exato, eu já peguei essa chave, Ju! Acabei de pegar essa chave também, então assim, ó, Boris, você não falou dessa chave cinza. Não contou! Não contou, a gente descobriu ali, pessoal, e ele tá comendo uma pizza, né, porque ele tá descansando, gente, ele falou que ele tava descansando. Mas, mamis, eu quero virar um rato também! Ai, eu também quero! Eu quero ser uma ratinha, então agora, pessoal, eu vou ir com essa amarelinha aqui, ó, que eu gostei. Vai com a amarelinha? Aham, com o que você vai? Ah, eu vou com a laranja, então. Tá, então, mas vai com a laranja, é porque é assim, pessoal, rato, rato gosta de queijo... Você já foi embora, Ju? Eu tô aqui, mãe! Ah, você tá aqui, que susto! Francinha! Eu peguei essa chave vermelha, que o que você tá dizendo pra começar? Eu tava explicando, mamis, que o rato gosta de queijo, por isso que a gente tá amarela, entendeu? Ah, entendi! E olha só, pessoal, tem um gato ali! Que fofinho! Que bonitinho! Ah, ali já tem a porta vermelha! Ah, tá do lado já! Que fácil! Nossa, gente, olha só o dono de rato! E a gente vai ter que encontrar muita chave, pessoal, pra conseguir fugir! É, é, nossa... É, tá um pouco difícil entrar, mas... Tá complicado vermelha! Acho que é todo mundo clicando ao mesmo tempo! É, eu também acho! Tá, estamos aqui no ninho dos ratos, gente, o louco! Nossa, tem um ratão aqui, Ju, cuidado! Parece o Boris, não parece? Eu acho que é! Ah, ele pega, não! Socorro! Ah, me pegou! Moça! Te pegou também? Ele me pegou! É só aí, mami, só vai, só vai! Vamos que aproveitar que ele tá correndo atrás de outro ratinho! Vai, vai! Ah, ele teleportou lá pra trás! Não, ele caiu! Caiu, coitada! Ele caiu, gente! Tá, tá, tá! Peguei aqui a chave laranja, mami! Beleza, chave laranja, deixa eu tentar pegar aqui! Tá, beleza! Com a chave laranja, tem aqui, ó, sai ele por aqui! Ah, a gente voltou no começo! Ah, voltamos no começo! Onde é você, mãe? Será? Ah, eu saí já, Ju! Aqui, ó, tô te vendo, vem! Tá, beleza, tá um pouco difícil, gente! É porque tem vários ratos aqui, né? Tá, agora a gente tem que achar... Os ratos a solta! Ali é a porta laranja! Aonde? Aqui, mami! Aqui! Nossa, eu não tô enxergando! Tem que olhar a pessoa em volta aqui, entendeu? Verdade, é uma casa gigante! Será que tem outras portas? Ali, ó, ali tem uma amarela! Uma amarela! Lá no bolão! Tá, eu vi, eu vi! Cadê você? Vem, mami! Tô aqui! Bora! Ah, aqui é um parkour, Ju! Parkour, hein! E ali eu vi que é uma chave amarela também, então a gente já vai pra porta amarela! Ah, boa! Tô gostando por enquanto! É, o Boris não explicou o que a gente tá fazendo, né? Por que a gente tem que pegar essas chaves e tudo mais? Pelas badges eu caí! Gente, pelas badges lá, tem que achar as chaves e ir fazendo os finais, né? É isso aí! Então a gente vai tentar fazer esse final aqui, que é o final, acho que, principal, né? Acho que é, aham! Que todo mundo consegue! Tá vindo, mami! Tô indo, só que eu tinha caído! Tô te esperando, venha! Tô chegando, tô chegando! Você acha que a vida de rato é fácil? Não é não, pessoal! Não é fácil não, eu já tô com fome, será que tem um queijinho por aí? Ai, eu não vi nenhum, e tem pizza! Pizza? O Boris tá comendo ali, gente! Ah, eu não quero pizza não, eu quero queijo! Ah, eu também queria um queijo, pessoal! Tá, agora a gente tem que ir na porta amarela, que fica lá embaixo, né? Fica ali, ó, lá perto do gato! Ai, não, gente! Onde a gente vai lá? Ah, mas esse gato tá meio bugado, então acho que é fácil! Deve ser, né? Vamos vir pelo cantinho, mami! Porque por aqui ele não vai vir! Ah! Tem uma chave! Tem uma chave preta aqui! Cuidado, Ju! Mas e agora? Eu acho que ele vai ver a gente! Não, 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 só vem, só vem, só vem! Ai, ele foi muito virado! Ah, não! Não! Volta, volta! Volta, volta pra lâmpada! Pega a laranja, pega a laranja aqui! Você nunca vai me pegar nessa lâmpada! Meu Deus! Ai, gente, ele tá bem aqui! Ai, Ju! Alguém podia trair ele, né? Então... Ah, ah, ah! Socorro! Não! Ele vai te pegar, Ju! Não, mami, se eu ficar aqui na lâmpada, ele não me pega! Ai, que bom, então! Tá, pessoal, a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse gato! Então... Ai, eu vou aí com você! Mãe, você vai morrer! Ai, meu Deus! Boa, boa, boa! Vem, vem, vem! Bora, 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 bora! Volta, volta! Não, não, volta, volta! Meu Deus! Vai pegar os outros rastros! Só porque eu chamei ele de bugado, gente, agora ele não deixa a gente em paz! E agora, gente, o que a gente faz? Brincadeira! Olha lá, olha lá! Ah, vai, 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 vai! Ai, ele tá me... Não! Eu não quero morrer! Não, 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 mãe, ele tá muito feio! Ai, meu Deus do céu! Pessoal, não! Eu quero viver! Acho que aqui ele não pega, né? Ai, boa, boa, boa! Muito fácil, gente! Conseguimos! Nossa, a gente nem sofremos! Nem sofremos com o gatão ali, pessoal! Tá, agora a gente tá aqui... Outro parkour! Já vi pessoas caindo... Ah, você me empurrou! Eu te empurrei? Aham! Eu nem te vi! Os players empurram! Pra vir pra cá! Ah, então tem que tomar cuidado, tem que dar um esforçamento aqui, né? Ó, eu peguei a chave verde! Pegou? Mas eu não vi nenhuma porta verde! Ixi! Mas, mamis, eu vi que tinha uma escadinha do lado da nossa porta! Ah, então a gente pode sentar aí lá! Na porta amarela! Será que eu peguei a chave? Será que eu peguei a chave? Peguei, boa! Tá, mas e essa chave preta e a chave cinza? Eu não vi nenhuma porta assim também até agora! Então, eu acho que esse é um dos finais! Porque eu lembro de ter essas chaves lá! Ah, será que... Tá, por que que eu passo aqui? Vamos lá, mamis! Gente, eu tô bugando! Vamos, vamos! Que coisa! Tá, agora... Cadê o gato? Olha lá o gato, gente! Ó, vem pra aqui, mamis! Ele tá bugadinho! Tá, vamos pra aqui, tranquilo! Tá vendo que tem uma escadinha onde tem um monte de ratos calando? Ah, verdade! Vamos pra lá, então! Pra lá deve ter uma porta, né? Acredito! Ah, não! É claro que ele tem que olhar pra gente, né? Ele não tá andando! Ele não tá? Não, não, não! Do nada ele vai aparecer aqui em cima da gente! Ó, mamis, eu tô vendo a chave... A chave não, a porta! Ah, a porta verde lá em cima da estante! E tem uma roxa lá em cima! Ah, eu vi também, Ju! Será que depois a gente vai pegar uma roxa? A chave da roxa? Ou será que tá indo, tipo, na ordem do arco-íris, sabe? Vermelho, laranja, amarelo, verde, daí azul... E daí roxo! Ah, pode ser, hein! Pode ser! É uma boa! O que tá escrito aqui? O que é isso? Coisas para fazer, comprar mais comida de gato... Aham! É, comprar uma nova... Cadeira! Cadeira! Beleza, gente! Então tá, finalizar ali, ó, a lição de casa... Aqui, ó, SES! SES, pessoal! Sim! Tá, vamos vir por aqui... Ué! Olha a chave! Achei uma chave branca! Temos uma chave branca, tá! Ah, eu não consigo subir, gente? Ai, com licença lá, Piaça! Tá difícil! Ai, pessoal, por que eles tinham que ter um gato, né? Então! Só pra tornar a nossa vida mais difícil, como ratos! Exato! E é um gato gigante, né? Então... Ai, labirinto! Ai, um gatinho! De um gato? É um labirinto? Parece! Ai, um gatinho! Não, não, não! E esse gato é rápido! Esse é? Ah, será que ele é o filhote daquele gatão? Mas por que ele tá aqui? Ai, ele não consegue vir aqui! Vem, 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 vem! Ai, Ju, não me deixa, não me deixa! Tem que me seguir, mamis! Calma, 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 eu tô te seguindo! Não, eu não sei pra onde que eu tô indo! Ai, 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 cuidado! Ai, ele tá atrás da gente! Ixi, Ju, e agora? Não, 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 só mais, só mais! Não, ele não tá mais vindo! Tá, vem pra cá, vem pra cá, eu não sei pra onde que eu tô indo, galera! Só tô te seguindo, gente! Aqui, ó, queijo! Eu quero queijo! Queijo! Cadê o queijo? Tem queijo! Deve estar pra cá, mamis! Eu tô pedindo o jogo inteiro queijo, quero queijinho, gente! Eu também quero um queijinho, será que é pra cá? Nada de queijo ainda, hein? Não, aqui não tem nada! Pra cá! Tá, o gato pelo menos não tá atrás da gente! Gente, o negócio de labirinto é o quê? Ó, tem um rato aqui na área, hein! Eu vou... Segue! Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, vamos seguir! Não tem nada! Não? Não é pra cá, não! Ih, não é, ele voltou, gente! Gente, labirinto, é só você, tipo assim, tentar ir o mais longe possível, que provavelmente você tá chegando perto da... Uma hora vai chegar! Aqui, ó! Ai, boa! E a gente não achou o queijo! Aqui, ó, tem uma chave azul! Chave azul! Ah, eu não vi nenhuma porta azul, eu vi a porta roxa! Também não! Eu vi a porta roxa! Ué! Será que tá lá naquela estante? Tá, e a gente não achou a chave roxa! Então! É porque eu acho que tá indo na ordem do arcoíris! Pera aí um pouquinho, Ju, quero ver o que que tem aqui nesse shopping! Bom, pessoal, a Mamos comprou ali uma comida! Que eu acho que é pro gato, gente! Vamos ver se ele recebeu! Não tem nada aqui, Mami! Não! Não, será que você tem que colocar? Será que eu tenho que colocar, gente? Mas não tem nada no meu inventário! Ah, então não tem nada não, Mami! Ué, gente, gastei dinheiro à toa! Como assim? Aí, ó, pessoal, viu? Foi alimentar o gato, não deu certo não! Ah, tá de brincadeira! Ó, aproveita, Mami, que ali, ó, o gato tá bugado! Ah, beleza! Eu vi uma pessoa pulando aqui nessa estante! Na estante? Na estante! Nesse negocinho aqui, gente! Ah, na gaveta! Isso! Ah, então deve ter alguma coisa ali! Será que tem coisa naquela gaveta? Deve ter! É gato? Bem, o gato tá ali, gente, espero que ele não veja a gente subindo! Tomara que não, né, pessoal? E só vai, só vai! Tá aqui! Onde é que é? Ah, a chave azul! Ah, tá, vai, Mami! Uuuuh! Uuuuh! Nossa, levei tanto! Boa! O que que tem aqui? Ah, não! Ah, é coisa de laser! Vai, Mami! Vai, vai! Vou deixar a mãe ir primeiro, pessoal, porque senão a gente empurra, né? Socorro, gente, eu não quero morrer! Ih, espero! De tempos em tempos para... Ah! Tem que ir esperando! Nossa! Ah, boa, pessoal, consegui! Ah! Consegui, Mami! Nossa, quase! Espera! Espera! É outro! Pula! Boa! Ah, não! Ah, tem outro! Aham! Vocês tem que ir! Vai, vai, vai! Parece que esse tá mais lento! Ah, verdade, né? 3, 2, 1, parei! Ah, não, ele nem encostou em mim! Não encostou? Não... Ah, talvez é, porque tava muito longe de onde você tava. É, eu acho que sim. Beleza, consegui! Ah, eu morri no último! Ah, chave roxa! Tá aí? Aham! Boa! Será que a gente vai conseguir? Porque daí depois o roxo não tem mais nenhuma porta. Tem um botão aqui. Não tem nem uma cor, né, do arco-íris depois. Tá, então, Mami, o que que é isso aqui? Parece um botão, mas não dá pra fazer nada. Esse botão aqui, hã? Tá, só vamos. Botão estranho. Tá, pegamos aqui, então, a chave roxa. Agora é só ir lá naquela estante de volta, mas é bem no topo, né, que tem a porta roxa que a gente viu. Mas você tá vendo outras portas? Porque eu não vi nenhuma porta cinza. A roxa tá lá em cima, né? Não, tipo a branca, a preta, a cinza... Cadê você, Ju? Tô atrás de você, mãe. Tá indo na direção do gato. Vai olhando pra cima, vai que a gente vê alguma coisa, talvez naqueles quadros. Mas não tem como ir lá. Mami fica louca, pessoal, ela tá indo pra cima do gato. Eu indo pra cima? É, eu vi você indo pra cima dele. Não, eu tô longe, eu tô subindo aqui a escada. Ai, ó, boa! Ai, meu Deus, tem um gato... Aaaaaaah, olha aqui! Ju do céu! Meu Deus! Tá. Nossa! Ali, ó! Tem alguma coisa aqui em cima, Ju! Ali, ó, mamis, tem uma porta! Eu tô vendo, que cor será que é? Uma porta azul aqui, Alô? Parece azul, né, mas vamos lá abrir a roxa. Vamos pra roxa primeiro, que a gente já sabe onde que é. Que é mais garantido. Ali deve ser, acho que é a preta, mamis. Ah, pode ser! Porque daí tem ali o reflexo da cortina na porta, pode ser, gente, não sei. Tá, e tem a porta branca ainda, que a gente não achou também, né? Ah é, a porta branca, tem alguma porta branca por aqui? Vamos ver, atrás dos livros... Né, vai que tem aqui nesses livros, gente, uma porta. Eu não quero cair. Caiu? Não... Não cai, mamis. Não quero cair, gente. Porque eu vi que a gente toma dano de queda, porque quando a gente caiu lá naquela gaveta, eu levei dano. Sério? Aham, você não percebeu? Não. Eu levei dano. Acho que eu não levei dano, não, gente. Ai, que medo de cair. Tá, tem várias... Conseguiu subir? Conturei, Bruno! Ah, não! Eu caí, mas eu tô voltando. Nossa, eu quase caí. Eu não caí tudo, é bem ruim aqui pra andar, né? Difícil. O quê? Eu morri. Ah, não acredito. Não! Eu perdi todas as minhas chaves! Você tá de brincadeira, Ju! Eu não acredito num negócio desses, pessoal. Vou ficar aqui na roxa te esperando, então. Tá, pessoal, então eu já volto. Cheguei! Finalmente! Eu tô duas horas dançando aqui, gente. Para de dançar! Bora! Bora! Esse lugar é diferente, hein? Uma galáxia? Ah, a gente completou! Ah, a gente completou um final, eu acho! É, tá ali, pessoal, que é o principal que a gente completou. Ali é o Ratão Boris! Boa! Conseguimos! A gente tá numa galáxia. Tem vários outros finais com as outras chaves, pessoal, mas isso a gente não vai fazer, né? Ele falou assim, bem-vindo. Onde é que eu estou? Boa! Como assim? Você está no Void, parabéns! Você conseguiu! Esse aqui é o final? Pois é! Não! Vai ter mais no futuro! Ah, então beleza, pessoal, acho que o mais no futuro são essas outras chaves, né? Beleza, então! Então acho que a gente pode vir por aqui agora? Boa! Daí a gente voltou aqui e bala, pessoal! Então a gente viu que tinha uma outra porta atrás do computador, né? Aham! Mas daí a gente não vai ir pra lá não, pessoal, porque a gente completou já o principal, ó! Isso mesmo! Então, pessoal, se inscrevam no canal do vídeo, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau!